Fala pessoal, tudo bem? Igor aqui do FaixaMob e eu resolvi gravar esse vídeo de hoje mostrando algumas funções do Instagram Stories que talvez nem todo mundo conheça. Desde que esse recurso chegou para os celulares com Windows 10, muita gente me faz as mesmas perguntas, dúvidas de como usar uma função ou outra. Se você já conhece, parabéns, mas se você não conhece tudo, eu vou mostrar aqui algumas manhas para você usar e aproveitar ao máximo o Instagram Stories no seu celular, seja ele Android, iPhone ou Windows 10. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar é o recurso Mute, o Mute, né? Mute. Como é que funciona isso? Eu sigo muita gente e aí tem muita gente que eu sigo que eu não quero ver o Stories dessa pessoa, eu só quero ver as fotos que ela posta normalmente no Instagram. Existe uma forma de você ocultar para que não apareça mais as postagens dessa pessoa no seu Stories. Então é muito fácil, só você escolher aqui, você vem aqui na barra de seleção. Por exemplo, vamos supor que eu não quero ver mais os Stories dessa pessoa aqui. Eu clico e seguro e aí já aparece aqui, ó. Dá um Mute aqui nessa pessoa. Eu vou lá, clico, Mute, pronto. Ele moveu lá para o final. Aí lá no fim dos meus Stories, olha quanta gente eu sigo, tem um monte de gente aqui que eu dei um Mute, eu não quero acompanhar os Stories dessa pessoa, eu não vou mais ver aquela bolinha vermelha lá sinalizando. O que é muito legal e poupa um pouco do meu tempo. Bom, é possível também você ocultar os seus Stories de algumas pessoas específicas. Por exemplo, vamos supor que você usa o Instagram e aí você tem uma base de seguidores muito grande, gente do trabalho, da escola, da faculdade, sei lá o que, do esporte. E aí você quer que algumas pessoas não vejam aqueles Stories que você posta. Você pode vir aqui nas configurações e aí tem a opção aqui Story Settings, configurações do Stories. Você vem aqui e olha só, a primeira opção aqui em cima, esconder Stories de... Eu não estou escondendo de ninguém, mas eu posso vir aqui e selecionar algumas pessoas. Se eu marcar aqui, essas pessoas não vão ver os meus Stories e vão ver normalmente as minhas fotos da Timeline. É como se eu bloqueasse apenas os Stories dessas pessoas. Aqui vocês estão vendo a última opção, é salvar o conteúdo do Stories automaticamente na galeria de fotos. Então, tudo que você posta no Stories, se você deixar isso aqui ligado, seja foto ou vídeo, ele automaticamente é salvo uma cópia na sua galeria, o que obviamente é muito útil para você ter essas mídias depois, né? E uma outra coisa que é super básico, mas muita gente não conhece, é você postar o Stories da galeria. Uma foto que você já tirou e que você quer postar no Stories. Então, como é que você faz isso? Você vem aqui, desliza a tela para abrir o Stories. Então, eu abri aqui e aí quando eu deslizo de baixo para cima, ele abre para mim aqui uma janelinha que demora um pouco para carregar na primeira vez, onde ele vai mostrar as fotos que eu tenho na minha galeria. Como o Stories só permite postar coisas por 24 horas, aqui eu vou ver apenas fotos que eu tirei nas últimas 24 horas. Então, olha, está aqui, cliquei e pronto, eu posso postar essa foto da galeria. Posso ir lá, rabiscar, colocar stickers, o que eu quiser e postar normalmente. Bom, gostou? Essas foram as dicas básicas, eu sei, mas acredite, muita gente não conhecia todas elas. Me perguntam com uma certa frequência, uma coisa ou outra, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo mostrando essas funções aqui para vocês. É importante também lembrar mais uma vez que dá para você usar o Instagram full, inteirinho, no seu computador, notebook, com o Windows 10, é só baixar lá na loja, eu já gravei um vídeo mostrando só isso, e você pode também acompanhar os Stories direto do seu desktop. Obrigado por ter assistido, continue acompanhando os meus vídeos e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian